Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar para vocês a minha experiência vivendo com candidíase de repetição, como que foi que eu peguei essa doença e o que eu fiz para acabar com ela de vez sem estar usando antibiótico. Bom, eu atualmente agora tenho 35 anos, mas tudo começou quando eu tinha 33 para 34 anos, foi dia 30 de dezembro de 2022 que tudo começou, o pesadelo, né? Vou falar o pesadelo porque gente, candidíase, para quem não sabe o que é candidíase, é uma infecção fúngica causada por fungos que podem cometer na região íntima tanto de homens como mulheres, unhas, boca, pele e é o terror da mulherada, gente. Nossa, olha, quanto que eu sofri com isso, vocês não têm noção. Então, como eu falei para vocês, tudo começou dia 30 de dezembro de 2022, aí quase na virada do ano, né, para 2023. Eu fui fazer uma faxina aqui na casa, uma faxina não nasce de fim de ano, aquelas bem pesada mesmo, e estava muito quente nesse dia. Tipo assim, eu estava faxinando e eu sentia os olhos correr do meu corpo, porque estava muito calor. E eu tinha comprado lá na Shopee três shorts jeans. Dois deles eram kit com três shorts. Dois deles veio a numeração certa e um deles veio a uma numeração, acho que uns dois números menor que eu usava. Só que eu tinha gostado muito de shorts e eu acabei usando ele nesse dia para fazer faxina, mas ele ficou bem apertado, principalmente ali na região íntima. Então, imagina, eu estava lá faxinando a casa com sol, um calorão e aqueles shorts apertados, né. Então, até ali tudo bem, eu faxinei a casa tranquilamente e tal, e aí terminei a faxina, fui tomar um banho, né, porque eu estava muito suada. E assim que fui tomar banho com a água meia morninha, que escorreu ali na região, né, eu senti uma ardência e coçar, né, uma coceira assim que não é... Quando a gente fala, ai, porque coça ali a região, as pessoas acham que é uma coceira assim que dá na pele, sabe, aquelas coceirinhas que até gostosinhas assim que a gente coça na pele? Mas não, gente, essa coceira aqui da Candidize, ela é uma coceira... Cara, olha, eu não sei... É só a mulher que teve para saber o que eu estou falando. É uma coceira horrível que dá vontade, sinceramente, de você arrancar fora o pedaço que está coçando, entendeu? Literalmente isso. Então, aí comecei lá a tomar banho e tal, e começou aquela coceira, né, e eu comecei a coçar, né, pensei, ah, será que... Na hora eu nem sei o que eu pensei, na verdade, sabe, eu não dei muita bola. E aí, tá, chegou de noite, deu vontade de eu fazer xixi, eu fui fazer xixi e doeu demais, doeu muito, ardeu, deu uma ardência, assim, que eu gritei no banheiro, sabe, eu gritei, meu marido correu lá ver o que tinha acontecido, porque deu um grito tão forte de dor. E aí eu pensei, meu Deus, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que me veio na cabeça que eu estava com infecção urinária. Enfim, aí começou a coçar muito, coçar tanto. Nossa, eu chorava, gente, eu comecei a chorar de tanto que coçava, sabe? Parecia que quanto mais eu coçava, mais dava coceira. E é uma coceira que dá por fora, e é uma coceira também que dá por dentro ali da região íntima, dá vontade de enfiar a mão, assim, sabe? E coçar assim com tudo. É uma coceira insuportável. E aí eu reparei que minha calcinha estava cheia de, tipo, um negócio branco, tipo um leite coalhado, sabe? Igualzinho leite coalhado. Aí eu fui pesquisar na internet, né, falando lá da candidíase. Aí eu pensei, nossa, eu estou, então, com essa candidíase e estou também com infecção urinária, porque eu estou fazendo xixi e está ardendo demais. E eu já tive a infecção urinária, sabe? Lá na infância, mas eu não lembro como que ela era. É igualzinha, tipo assim, a gente vai fazer xixi e arde pra caramba, sabe? Parece que você está mijando pedra. Doido demais. E aí, tá. Aí meu marido falou, ah, né, eu vi que não era uma coisa assim, então, na minha cabeça inocente, eu pensei, ah, não é assim, então, é complicado, né, é mais fácil de curar, né, é uma coisinha, então, né, oh, meu Deus do céu, eu bem inocente, né? Aí, tá. Aí acabou que ficou aquela coceira insuportável e como no outro dia era dia 31 a virado do ano, né, no último dia do ano, eu não queria ir pro hospital. E só que começou a coçar demais, sai muito aquele líquido e como a ardência de fazer xixi não passava, sabe? Não passava de jeito nenhum. Então, eu me obriguei a ir pro hospital. Até fiz um vlog nesse dia, eu gravei pro canal, né, que eu coloquei lá que eu tive que ir pro hospital no último dia do ano, né? E aí, cheguei lá no hospital. Gente, demora tanto pra me ser atendida. Cada cinco minutinhos que tá indo no banheiro é aquela ardência, aquela ardência que vocês não fazem ideia. Enfim, até o médico me chamar e tal. Até na triagem eu falei pra enfermeira, pelo amor de Deus, fala pro médico me chamar logo que eu tô ficando louca, gente. Era, assim, uma coisa, eu tava inquieta, eu não ficava quieta, era, sabe? E daí, como que eu ia coçar lá no hospital? E até que o médico me chamou, daí eu entrei lá, né, e falei pra ele, ele falou, olha, você está com candidíase. Até eu falei, sim, isso eu sei. Porque eu já tinha pesquisado no Google, né? Aí eu falei assim, ele me receitou um antibiótico, é... Eu não sei se pode falar o nome de remédio aqui, gente, mas, se não me engano, foi o Trivajel. Que era pra usar por 14 dias, né? A gente insere lá na região, lá dentro. E me deu aquele remédio lá, que é dose única também. E aí, falou pra mim cortar os doces, se eu tava comendo muito doce, se eu andava muito estressada, fez essas perguntas, mandou tomar bastante água e tal. E aí, eu falei pra ele, né, sobre os shorts que eu achava que o que tinha acontecido era por eu ter usado shorts muito apertado num dia que eu estava terminamente quente. Aí, ele falou que sim, que também pode ter sido isso, porque se a mulher abafa muito ali a região, aí... Os fungos que a gente já tem ali no corpo, eles acabam se manifestando, né? Então, tá. Aí, eu vim pra casa, fiz o uso do antibiótico, acho que no quarto eu já senti uma melhora e tal. Eu pensei, ai, que bom, eu tô curada. Ah, aleluia! Nossa, eu tava feliz da vida, achando que eu tava curada, né? Mas eu nem imaginava o que ia acontecer. Daí, pra frente, a gente só foi pra trás, entendeu? Olha, meu Deus do céu. Tá. Aí, fiz o uso desse antibiótico por esses 14 de dia, tomei aquele remedinho dose única, né? Tal. E aí, realmente, melhorou, sabe? Só que aí, foi chegando perto dos dias de vir minha menstruação, começou aquela coceirinha de novo, aquela ardência. Não saía aquele negócio branco, aquele líquido branco, mas começou aquela coceirinha chata, tipo, querendo voltar de novo, sabe? E aí, quando vi a menstruação, gente, vinha tudo de novo, começou. Começou tudo de novo, sabe? Aquela dor insuportável, que eu ia no banheiro e gritava de dor, e sem contar a coceira, né? A coceira é, só por uma misericórdia, é muita coceira. Então, aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não acredito que isso voltou a acontecer. Eu não acredito que esse negócio não curou. Mas eu nem sabia desse esquema de candidíase, de repetição, sabe? Que é aquela lá que dá, e dá, e dá. E tem mulheres que ficam anos sofrendo com isso. Anos, anos e anos e anos. E aí, eu comecei a entrar em desespero, sabe? Essa coceira não passava, eu usava tudo que é tipo de creme, fazia tudo que os médicos mandavam. E não passava, gente. Eu comecei a afetar muito o meu emocional. Eu comecei a ficar muito irritada, porque não tem como não ficar. Mexe muito com o emocional da mulher, porque é uma coceira, assim, insuportável, sabe? Eu chorava, gente, né? Eu chorava de dor. E ardia muito, né? Pra me fazer xixi. Só que o médico falou que não era infecção urinária, mas ele não explicou o motivo, né? Então, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E descobri que essa ardência que dá quando a gente faz xixi é porque quando começa a candidíase ali, os fungos atacarem, a gente começa a coçar, porque é uma coceira insuportável, né? Então, nessa de a gente coçar, acaba fazendo pequenas fissurinhas, que às vezes, eu olhando assim, a gente nem vai enxergar. Ali por fora da região, né? É íntima. Então, o que acontece? O nosso xixi, ele é quente, ele não é quente, ele é morno, digamos assim. Então, quando a mulher vai fazer xixi, vai ali, além do xixi ser morno, ele também é salgado, né? Então, o xixi sai e vai nessas pequenas fissurinhas que tá no vivo ali, de tanto como a mulher coçar, porque ali é uma região muito delicada, né? Muito sensível. Então, imagina a mulher lá, costa, 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 e acaba abrindo fissurinhas. Então, o xixi desce ali, né? Quando a gente vai fazer xixi, acaba descendo o xixi ali, e o xixi é morno e salgado, faz arder aqueles cortes. Então, eu pensei, nossa, graças a Deus, pelo menos eu não tô, né, com infecção urinária. Aí, eu comecei a usar uma tática, porque me dava muito vontade de fazer xixi. Cada pouco eu tava fazendo pingos e pingos xixi. Então, eu comecei a pegar um monte, uma bola, assim, no papel higiênico, e eu encostava, assim, na região íntima e fazia aquele xixi no papel. Não fazia diretamente, assim, pra ir no vaso sanitário. Porque aí, encostando o papel ali, não dava aquela ardência, sabe? Ou, tipo, eu não deixava o xixi que saia ter contato direto com essas fissurinhas. E aí, isso me ajudou muito, gente. Mas a coceira não tinha, gente, sabe? Eu fiz banho de assento com aquele flogo rosa. E aí, não tinha mais, gente. O que eu fazia? Eu vivia no UPA. Até na terceira vez que eu fui no UPA, tinha uma mulher lá que ela tava com essa candidíase. Ela falou que sempre atacava nela quando ela tava muito nervosa ou estressada. E... Nossa Senhora, começou uma chuvona aqui, gente. Se você escutar barulho, ia dar chuva, tá? Misericórdia, uma chuvona mesmo. Então, ela falou assim pra mim que não tinha o que... Ela falou, assim, que sofria anos com isso que ela, sabe, que ela já tava quase entrando em depressão por causa dessa doença. Que ela não aguentava mais. Então, gente, eu decidi marcar uma consulta com a minha ginecologista particular porque no UPA não tava mais resolvendo nada. Só que eu bem feliz, né? Achando que a minha ginecologista particular também ia resolver a situação, né? Mas não, gente. Ela aceitou somente o Trivagel também. E falou, né? Pra cuidar com a alimentação. A candidíase, ela aumenta mais e propaga mais quando a pessoa fica nervosa, ansiosa, come doces, massa, que é farinha de trigo, glúten, né? Que contém glúten, falta de água, não faz exercício físico. Era tudo que eu fazia. Era doce, não tomava água, comia glúten, não assim muito, né? Porque aqui em casa a gente não pode comer glúten por causa do marido, mas de vez em quando eu comia e como ainda até hoje, mas bem menos. E também ela falou sobre as calcinhas, né? Pediu como que eu lavava minhas calcinhas e eu falei que lavava com sabão em pó. e ela pediu também se eu usava sabonete na região íntima. Eu falei que usava, né? Que sempre usei e nunca me deu problema nenhum. E ela pediu também se às vezes eu dormia sem calcinha pra deixar ele respirar. Falei assim que de vez em quando sim. E aí, gente, não resolveu muito. Ela me botou o trivajel e falou assim, ó, se não melhorar, aí tem a opção que é fazer com LED, com laser azul, né? Que por sinal é bem caro fazer essa sessão de LED laser azul, sei lá. Aí vim pra casa com aquele trivajel e coloquei na minha cabeça eu não vou usar trivajel porque trivajel é antibiótico. E tudo que é antibiótico ele cura uma coisa e piora a outra. Pois é. Aí eu coloquei na minha cabeça tá aqui em casa o trivajel, não sei nem se tá se tá bom pra usar, se venceu, tá ali inteirinho o trivajel e é carinho esse remédio. Porque eu já tinha usado outra vez e não adiantou nada. E aí, gente, eu comecei a pesquisar muito, estudar muito e comecei a fazer do meu jeito. Primeira coisa que eu fiz eu comecei a lavar as minhas calcinhas com sabão de coco. E se possível também trocar as calcinhas por calcinhas 100% de algodão. Eu tentei achar aqui, gente, nas lojas eu não conseguia, é bem difícil achar, então eu fiquei com as minhas mesmo. Então, eu parei de usar, de lavar elas com sabão em pó, comecei a lavar com sabão de coco. e quando tem sol preferência deixar secar no sol. E aí, quando eu tava quase finalizando a lavagem eu colocava um pouquinho de vinagre de álcool. Comecei a tomar mais de 2 litros de água por dia. Cortei bastante o doce. O estresse que o médico lá primeiro falou que poderia ser, eu acho, eu tenho certeza que não foi porque eu tava numa época assim, bem sossegada da minha vida, bem tranquila, não tava me preocupando com nada. Então, acredito que não foi do estresse e também acredito, gente, que não foi do doce nem da calcinha que eu tava lavando com sabão em pó, claro que isso influencia demais, mas também não foi. Eu tenho a certeza absoluta que tudo começou ali por causa das shorts e jeans. Porque antes de tudo isso eu era numa igreja, que eu só usava a saia. Então, a saia ajuda a ventilar ali, né? Então, eu comecei a usar calça, comecei a usar shorts e coisas apertadas que não eram do meu tamanho e acabou dando isso. Eu tenho certeza que foi, sim, do uso dos shorts. Que ficou muito abafado, tava até doendo ali a região que tava cortando ali. Ó, minhas ideias. Enfim, né? aí, gente, eu tenho certeza, certeza que foi isso. Porque eu sempre fui de comer doce. Eu sou completamente uma formiga, sabe? Eu como muito doce, gente, eu amo, sabe, doce. Então, eu tenho certeza que foi desses shorts, porque tudo começou naquele dia. Mas, enfim, gente, eu comecei a fazer tudo, tudo, tudo possível pra me ensarar, me curar daquele trem que eu não aguentava mais. Outra coisa que eu comecei a fazer quando eu fui tomar banho é eu tirei completamente o sabonete. Até hoje que eu já tô curada, não uso mais nenhum tipo de sabonete íntimo. Gente, olha, eu tenho certeza que muito mulher vai pensar, nossa, mas que parca não lava com sabonete. Gente, não precisa. A minha ginecologista falou que, na verdade, o ser humano não foi feito pra usar nada dessas coisas, nem no corpo e muito menos ali. A gente usa, né, porque surgiu a indústria dessas coisas aradas, né, e a gente usa, né, ai, porque é cheirosinha, porque faz espuminha, blá, blá, blá. É, cortei, tirei, o único lugar que eu passo sabonete é lá atrás, né, na outra região. Então, ali, gente, na região aqui, né, eu não uso mais sabonete. E sim, gente, fica super limpinho, né, a gente toma banho todo dia, é, fica super limpinho. Outra coisa também que eu comecei a fazer é me secar muito bem em pós-banho e toda vez que eu faço xixi, eu seco muito bem, muito bem mesmo, sabe? Tá indo bastante papel higiênico aqui em casa, mas eu prefiro que vá bastante papel higiênico do que volta essa doença em mim, porque ela é o terror, né? E, gente, na hora que eu tava tomando banho, eu comprei o vinagre de maçã, aquele puro, aquele mais caro que tem, é, e aí eu colocava o bicarbonato de sódio na mão e tacava o vinagre por cima, o vinagre de maçã. Ele faz aquela espuma, né? Aí eu pegava e tacava puro lá na região, né, por fora só, e deixava ali uns 2, 3 minutinhos depois, enxaguava com bastante água, nada úmido, nada molhado, porque esses fungos, né, candidias, eles adoram uma região assim, molhada, úmida, quentinha, sabe? Então, ali eu me seco muito bem em pós-bés fazer xixi. E aí, gente, comecei a fazer o uso de óleo de coco, né? Comprei esses de pacotinho mesmo, que tem no mercado, em qualquer lugar, e colocava, pegava um pouquinho e colocava lá dentro, sabe? Lá dentro da região e passava tudo assim por fora. O óleo de coco é meio banhento, é sugrachento, né? Ficava tudo banhento, gorduroso lá. Mas eu só queria a cura, sabe? Eu só queria a cura porque eu não aguentava mais. E isso, gente, tem me ajudado muito, muito mesmo. Só que, cada vez que estava pra vir a minha misturação, começava, começava a formigar, a arder, a dar aquela coceira insuportável, e eu com antibiótico guardado. E eu pensando, não vou usar, não vou usar, e não vou usar. Ah, uma coisa muito importante também, né? Quando a mulher estiver com a candidíase, não tenham relação sexual. Por mais que você estiver melhorzinha assim, não tem até você estiver 100% curada, porque, gente, isso também interfere muito na cura da mulher. Então, eu e o meu marido, a gente parou de ter relação, né? E eu continuei fazendo também banho de assento, com aquele flogo rosa, pra fazer todos os dias. E continuei fazendo todos esses cuidados. mas sempre quando tava pra vir a menstruação, a gente não adiantava, sabe? Ela voltava tudo de novo. E aí, eu pensei, nossa, eu vou ter que ir, vou ter que usar o antibiótico, né? A pomadinha trivageu. Pensei, não tem o que eu fazer. E aí, surgiu uma abençoada lá no Instagram. Como eu tinha compartilhado aqui no meu canal tudo o que tava acontecendo comigo, cada pouco aparecia bem tristônia, né? E contando que eu não aguentava mais quando me curava esse negócio e tal, teve um dia que uma seguidora minha, a Joana, ela me chamou no Instagram e me indicou uma pomada. Ela falou assim que essa pomada, a gente ajudou muito ela. Ela falou assim que foi a salvação dela que ela também não aguentava mais viver com essa candidíase. E aí, eu falei, nossa, menina, pelo amor de Deus, me passa o nome dessa pomada. E ela me passou, gente. Eu tô aqui, ó, essa pomada aqui, ó. Se chama Candy Cort. Vem nesse tubinho aqui, ó. Essa pomadinha aqui, gente, salvou a minha vida literalmente, graças, graças a essa inscrita, tá? É uma pomadinha bem baratinha, não chega a custar 20 reais. qualquer pessoa pode comprar e quando começava a dar coceira, a Joana, né, essa minha seguidora, falou assim que quando começar a dar aquela coceirinha que a gente vê que quer atacar candidíase, passar ali, só na região por fora, tá? Nada de pôr por dentro, gente, só na parte da região por fora. então eu comprei, né, e comecei a usar, gente, toda vez que eu tava pra vir a minha administração, começava aquela coceirinha, aquela coisinha e eu comecei a usar essa pomadinha aqui, ela não não tem antibiótico, né, uma pomadinha assim, qualquer pessoa pode comprar. Ela me dá aquela coceirinha, eu passava, sabe, passava até aquela coceirinha sumir. E foi assim, gente, uns 3, 4 meses eu usando essa pomada e fazendo todos os cuidados que eu falei pra vocês. Então, não foi fácil, gente, não foi fácil matar aquele fungo. Eu fiquei mais de um ano e pouco sofrendo. Todo mês, dia após dia, aquele sofrimento, aquela coceira, aquela irritação, aquela ardência. E muitas pessoas, quando a gente conta que tá com candidíase, a gente diz, ah, candidíase, não sei o que lá, gente, mas não é. Mexe muito com o psicológico da gente, a gente fica acabada, acabada. Às vezes, eu tinha vontade de bater nas paredes de tão nervosa que eu ficava com a coceira. eu tava tão desesperada que eu fiz tanta loucura assim, que eu via na internet falando, inclusive, uma médica falando que era pra engolir alho cru por sete dias, gente, e eu fiz. Detonou meu estômago. Ai, olha, eu começava a rotar aquele alho. Ai, comecei a passar mal de tanto tomar aquele alho. Ui, olha, meu Deus do céu, nem, nem, nem quero saber. Eu nunca mais engolir alho cru na minha vida. É, faz uns cinco meses que eu tô livre dessa doença. Graças a Deus, gente, graças a Deus, graças a todos os cuidados que eu tive. Tô tendo esses cuidados e graças a essa pomadinha baratinha, tá? Baratinha, porque os outros, gente, é tudo caro esse trivagel, essas coisas erradas que não adiantou em nada, só de, resolveu por dias, depois outro tudo, é caro e não resolveu. Então, mulheres, não usem roupa apertada, jeans, e nem de outro tipo. Meu Deus do céu, olha, é horrível, horrível, horrível pra nossa, pra saúde da região íntima ali, sabe? Então, não use, gente, por favor. E é isso, gente, graças a Deus, tô curada, né? Pelo menos aí faz cinco meses que não me dá mais esse trem e minha vida voltou normal, gente, porque, olha, não foi fácil. Eu vejo relatos de mulheres que estão vivendo com isso mais de cinco anos, seis anos e não tem nada que resolva. Então, quem sabe, né? É uma pomadinha que a gente não dá nada, né? Ah, vinte reais faz uma pomadinha dessa aqui, ó, a gente não dá nada uma pomadinha dessa e foi o que me curou. Então, é isso, gente, eu desejo e melhoras pra quem tá passando por isso. A gente que mulher é fogo na roupa, né? A gente sofre demais, é muita coisa que vem pra gente, coisas assim que eu nem sonhava, sabe? Essas coceiras absurdas, meu Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo pra mais mulheres também poder assistir, né? E poder estar se livrando dessa doença, gente, que é terrível, terrível. Só mulher que teve, né? Tem acreditado, né? Quando tá na nossa pele, ninguém dá bola, né? Mas quando pega na pele da pessoa mesmo, aí a pessoa pula pra cima, né? Então, só mulher que teve sabe que eu tô falando, sabe quanto é terrível. E é isso, gente, compartilha esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!